E aí Uau, acabou? Hoje é danone, não é forte não, pô Acabando, acabando, quase final, acabamento agora É quando vocês a mulher quer se arrastar, eu não te enganchar Aqui a área gourmet, aqui à direita a área de serviço E a área gourmet Nesse canto onde não tem revestimento, porcelanato vai ser a churrasqueira O banheiro também, ainda vai muito fora a fora ainda Tudo no porcelanato Curido Tchau 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 Tchau